O que você faria com 160 milhões de reais a mais para a saúde de Porto Alegre? A atual prefeitura fez 104 mil consultas a menos. Isso mesmo, a prefeitura recebeu 160 milhões de reais a mais do Ministério da Saúde e fez 104 mil consultas a menos. Enquanto isso, 75 mil pessoas esperam por uma consulta em Porto Alegre. Você acha mesmo que isso é fazer mais e melhor? Chegou a hora da saúde! Chegou a hora da saúde!